Bom, Bruna, agora chegou a hora de desafio, é a hora de tag-tag e a gente viu que você gosta muito de futebol, então a gente preparou um desafio especial pra você. Eu vou te dar algumas opções, vou te dar duas opções, na verdade, você vai ter que escolher uma pra montar o seu time. Tá preparado? Vamos ver, né, que você não me coloque mais lençóis, mas vamos lá. A gente selecionou jogadores que já venceram a Liga dos Campeões, que é aqui do SBT, então esteja preparado pra montar o seu time, hein, quero ver qual vai ser as suas decisões. De goleiro, você escolhe Júlio César ou Alisson? Ah, aí você me colocou em mais lençóis, né, mas tudo bem, vamos lá. Ó, gente, eu acho que eu nunca serviria pra ser um comentarista de futebol, porque entre o Flamengo e qualquer outro time, eu sempre vou escolher o Flamengo, então eu sempre vou ser um cara tendencioso nas respostas, então me perdoem. Tá. Mas respondendo a pergunta, sem ficar em cima do muro, Júlio César, com certeza. E de lateral direita, você escolheria Belete ou Cafu? Essa é um pouco mais fácil, né, eu acho que eu vou com Cafu, né, por tudo que ele representou pra seleção brasileira e pela história que ele tem na seleção brasileira e pelos clubes que passou, com certeza, esse jogador é um jogador que transcende gerações. E de lateral esquerda, você escolhe Roberto Carlos ou Silvinho? Ah, esse também é mais fácil, né, que eu acho que foi o que eu consegui vivenciar, é ver com os meus próprios olhos que de fato é o Roberto Carlos, aquela falta que ele fez aquele gol, é uma coisa que nem a física conseguiu explicar, então realmente o Roberto Carlos foi uma pessoa que eu tive privilégio de assistir, de ver com os meus próprios olhos e ninguém, meus pais não precisaram ter me falado, cara, esse cara jogava muito. Não, esse eu consegui assistir com os meus próprios olhos, Roberto Carlos, com certeza. De zagueiro, Roque Jr. ou Edmilson? Ixi, Maria, esse daí eu vou deixar vocês escolherem, pessoal, mas eu acho que eu vou de... Cara, eu acho que eu vou de Edmilson. Volante, Casemiro ou Fabinho? Ah, o Casemito, né, gente? Pô, esse daí arrebenta até hoje na seleção brasileira, né, que ele consiga ajudar a gente a trazer o Exxon o mais breve possível, porque chega, né, estamos precisando comemorar um pouco, né? Meias, você escolheria Ronaldinho ou Rivaldo? Olha, esse daí eu vou ser um pouco tendencioso, porque eu gosto muito do futebol arte, eu acho que o futebol, ele, obviamente, é a objetividade de você fazer gol e tudo mais. Muitas pessoas vão discordar de mim, mas eu acho que o Ronaldinho Gaúcho. E de atacante, e pra finalizar, Neymar ou Firmino? Ah, gente, pelo amor de Deus, não bota o Firmino não, cara, não, não bota o Firmino, porque esse cara fez o gol no Flamengo agora, na final lá do Mundial, não quero Firmino não, gente. Neymar, com certeza, o Neymar dá de 10 a 0 no Firmino. E, ó, pode escrever aí, ó, é profecia, o Neymar vai trazer o nosso Exxon também. Ah, Neymar, vamos ver, vai estar guardado, hein, seu vídeo está guardado e registrado.